Bom, se liga aí, olha só Os três carrinhos juntos aí, ó Todas miniaturas Se não colocar a mão ali, nem parece, né? É porque a gente aqui cuida dos mínimos detalhes Pelo menos eu curto muito fazer, né? E sou muito chato e detalhista Gosto de carro, gosto de fazer esse tipo de coisa, né? Era um hobby que virou um bico, mas... Legal A gente sempre faz da melhor forma Então tá aí, ó Miniaturas, não sei Vou ver se eu ligo aqui a sirene rapidão Tem sirene e tem ocorrência No caso do gol ali, da guarda Eu vou ligar a sirene aqui Aqui é bem alto, mas eu vou ligar de todas uma vez Vamos ver Ligue a sirene aí pra gente ter uma tensão aqui, ó Gol, ocorrência ligada aí Se ocorrência é no carrinho, tá, pessoal? E aquilo lá Pra maiores detalhes assim Pra vocês verem um pouco mais Você tem que ir no YouTube Lá tem vídeo bem mais comprido, beleza? Dá uma olhadinha no YouTube O canal é FTM Miniaturas também Que lá tem vários vídeos Vários e mais detalhado, tá bom? Quem gosta aí, tem curiosidade de ver Dá uma olhadinha lá Ah, e pra quem enviar e ver até o final aí Sei lá se o TikTok vai tirar esse vídeo Só entrar em contato aí Sempre na descrição o pessoal pergunta A gente não responde aí pelo TikTok O tempo é corrido Mas dá uma olhadinha aí Sempre vai ter Eu vou estar falando aí quando possível O número do telefone aí Que é o 9 5369-0408 Beleza? Aí chama lá Que aí vocês vão falar com a Thaís Aí sempre que possível Ela vai falar Lá ela vai falar mais rápido No TikTok a gente responde Quando possível A gente posta mais conteúdo Mesmo que é pra vocês acompanhar Beleza? É nóis, pessoal Boa sorte aí E um forte abraço a todos E um forte abraço a todos